Eu já lavei o meu carro, demulei o som Já tá tudo preparado, vem que o greve é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som, aí a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te negar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som, aí a gata Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar Gata, me liga mais tarde, tem balada Depois, namora Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o som, aí a gata Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Gustavo Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia Eu nasci em Itacuari É uma cidade do interior De meu estado De minha província E depois, na primeira foi em Novo Hamburgo Quando eu tinha 18 anos Debuti com gol Ganamos 1 a 0 Eu acho que foi em 2003 O debut importante realmente Foi quando cheguei a primeira divisão em México E isso me marcou um montão Porque até os 24, 25 anos eu tinha jogado um bom nível Mas não havia debutado na primeira divisão em uma liga tão importante Eu acho que meu primeiro sueldo foram como 200 dólares Então, se convierta hoje, sim, 250 dólares Eu acho que era isso Ver um uruguai Eu acho que o semestre seguinte Cheguei como 8 anos Então, nada Era mitad, mitad O vestido Mitá México Mitá Uruguai E eu me juntava mais com eles Por isso Por ter a cultura Mais cercana A minha E aí foi onde me agarrou o acento E não me saiu mais Creci em Brasil Allá tudo é música Tudo é ritmo Tudo é baile O jogo é um baile O jogo é um jogo A capoeira Que vocês já escutaram É um jogo O jogo é que se liga E se liga a vez O futebol Há muito De jogar a pelota E bailar a vez Então, Brasil Tudo é isso Sempre isso Sempre ritmo Sempre música Sempre alegria Tchau